Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tão rindo de um em um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tão rindo de um em um Olha a gata! Olha a gata! Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá mudando, tão rindo de um em um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá mudando, tá rindo de um em um Outro lado tá se manchando, outro lado tá se acabando Outro lado tá se manchando, outro lado tá se acabando Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tá rindo de um em um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tá rindo de um em um Olha a gata! Olha a gata! É bom demais, Júnior! Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá mudando, tá rindo de um em um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá mudando, tá rindo de um em um Outro lado tá se manchando, outro lado tá se acabando O outro lado tá se divanchando O outro lado tá se acabando Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, vamos buscar mais um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá mudando, vamos buscar Olha, vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá animado, vamos buscar mais um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um